Olá, caros alunos, mais uma vez estamos juntos. Eu, professor Itam, professor de língua portuguesa. Quanto à minha aparência, eu sou uma pessoa de estatura baixa, sou afrodescendente, de pele parda, cabelos e barba crespos e grisalhos. Meus olhos são castanhos, estou vestido com um guardapó branco sobre uma camiseta bege e estou portando óculos com aros pretos. Quero dizer que é um prazer mais uma vez estar com vocês nesse processo de ensino e de aprendizado nesse período de pandemia, de afastamento social. É um grande prazer para mim poder contribuir com vocês nesse processo. Então, vocês já me conhecem, eu sou o professor Itam Leal, professor de língua portuguesa. Hoje nós vamos falar, o que é que nós vamos aprender? Nós vamos falar sobre conectivos nos quadrinhos, conjunções, parte 1. E também vamos falar, antes de falarmos do tema principal, que são os conectivos, as conjunções, nós vamos falar um pouquinho sobre um tema que é bastante importante, bastante polêmico nos dias atuais, que é a questão do consumo e consumismo, que é algo que faz parte da nossa vida, tomou conta da nossa vida, tem dominado algumas pessoas que não conseguem se controlar no ato de comprar e muitas vezes são prejudicadas por isso. Sendo que, não esquecendo também, que o ato do consumismo pode trazer grandes impactos à natureza. Então, observe esses quadrinhos que eu vou passar agora. Vamos dar uma analisada sobre o que ele está querendo nos dizer, eles estão querendo nos dizer. A tentação mora ao lado. Que tal um copo d'água da minha nova geladeira? Veja, Antônio, que moderno, a água sai direto da porta. Aí aparece ali do lado dela, dois pensamentos, um do lado e um do outro. O capetinha do pensamento, que vai atormentá-la para comprar, e o outro, no outro lado, o pensamento mais racional. Então, vejamos, nós precisamos de uma geladeira dessas. A nossa está velha e ultrapassada. E aposto que gasta muita energia. Por que não? É só dividir em 12 vezes. E o outro pensamento, mais lógico, mais racional, diz o seguinte, não, a nossa geladeira não é tão velha e ainda funciona muito bem. Não precisamos de uma nova. Não se deixe influenciar. Consulte seu orçamento antes de comprar tudo aquilo que deseja. Então, o que você vê nas imagens? Que assunto é desenvolvido nesses quadrinhos? Então, se a gente for observar as imagens lá do início, o que é que acontece? O vizinho está apresentando a eles a sua nova geladeira. Não é? Está apresentando. Alguém está influenciando, o vizinho está influenciando o casal de alguma forma para que eles se interessem também pelo produto. Então, a senhora aí, não é? A esposa do seu Antônio, achou interessante a geladeira e se interessou para comprar. Mas, né? Ela tem dois pensamentos. Primeiro, o primeiro pensamento, que é comprar, porque pode facilitar em 12 vezes, não vai ser muita despesa durante o mês, como está dividido. Então, cada parcela é pequena e não vai influenciar muito no orçamento de casa. Esse é o primeiro pensamento dela. Mas ela tem outro pensamento mais racional, mais lógico. Ela imagina que a geladeira que eles têm em casa ainda tem condição, tem boa condição de funcionamento e que não é momento de se comprar algo, uma geladeira nova para casa. Então, ela fez uma análise do que ela tinha em termos de condição para comprar uma geladeira nova e viu que não era momento, porque não cabia no seu orçamento e resolveu não mais comprar a geladeira. Então, ela teve um pensamento racional antes de comprar. Não comprou de qualquer jeito. E olha o que o cachorro diz não se deixe influenciar, consulte seu orçamento antes de comprar tudo aquilo que deseja. Então, com qual finalidade foi produzida essa tirinha? Que tipo de mensagem veicula? Então, olha, a tirinha está nos alertando com relação ao que realmente devemos ou podemos comprar e se é necessário aquilo que podemos comprar. Então, ela vincula uma mensagem de que nós temos que fazer consumo de forma racional e não comprar de qualquer jeito coisas que muitas vezes não têm necessidade. Agora, vejamos esse segundo quadrinho aqui. Chegou o novo celular da moda. Legal! Vou comprar. Preciso de um novo celular. Observe aí a diferença de pensamento desse personagem da personagem anterior. Olha para trás da poltrona dele. Quantos celulares! Então, cada lançamento de celular ele esquece o antigo que às vezes não é nem tão antigo assim e parte para o novo. Ele não está tendo consciência. Veja que a casa dele está se enchendo de lixo. Lixo que funciona ainda, né? O pior de tudo é isso. Coisas que ainda estão em bom estado de uso. Então, existe uma diferença entre consumo e consumismo. Olha o que diz o texto. No consumo, o ato de comprar está ligado à necessidade, à sobrevivência, coisa indispensável à vida e ao bem-estar, como, por exemplo, água, comida, energia, uma geladeira, como está lá, mas quando necessário. Já o consumismo rompe essa relação de necessidade. O indivíduo está adquirindo algo que não precisa. É aquilo que está no segundo quadrinho que nós vimos, na segunda, na charge dos celulares. O consumismo está vinculado ao gasto de produtos sem utilidade imediata, ou seja, superfluos, como, por exemplo, mais um sapato, quando você já tem cinco, seis pares de sapato, você passa na frente de uma loja, acha o sapato bonito e compra, mesmo sem necessidade. Mesma coisa as bijuterias, as joias, os anéis, dentre outras coisas, você já tem, não há necessidade, mas você compra. E isso, com certeza, vai causar impacto na sua vida. Não só no seu bolso, mas, com certeza, pode causar impactos no meio ambiente. Não é? Olha só esse esquemazinho aqui, esse gráfico, para a gente refletir. todos os produtos que nós consumimos vêm de onde? Olha o globozinho aqui, vêm da natureza. Só que nós temos que lembrar que essa natureza é limitada. Não é? Ela, um dia, vai parar de produzir pelo alto consumo que nós, seres humanos, realizamos. Então, nós tiramos da natureza a matéria-prima, a matéria-prima vai para a fábrica. Não é? Na fábrica, se faz os produtos a partir das matérias-primas e não esquecemos. Não esquecendo, a fábrica polui o ar e pode poluir rios também através dos seus esgotos, fora os resíduos que sobram dos produtos que são produzidos e são jogados no lixo. Da fábrica, vamos ao supermercado, onde as pessoas vão comprar os produtos, supermercados, lojas, etc. Mas, antes de chegar ao supermercado, entre a indústria e o supermercado, há uma coisa que influencia bastante a compra desses produtos, o consumismo, que é a propaganda. As mídias, as empresas, através das mídias, fazem suas propagandas para influenciar a população a comprar. Aí, esse produto vai para a sua casa, ele tem um prazo de validade, esse prazo de validade vence, você é obrigado a jogar o produto ou vender, não é? Ou jogar o produto fora no lixo, que muitas vezes vai depender do produto. Vai para o local onde ele vai ser incinerado, ou se ele não vai para um local ser incinerado, assim também causando impacto ambiental, uma poluição, ele vai para os lixões. E olha aí o resultado, a quantidade de lixo acumulado, não só na área terrestre do planeta, não é? Então, os lixões, eles podem poluir os lençóis freáticos das cidades e causar outros problemas ambientais além do problema de saúde nas pessoas. Olha aí, há pessoas que vivem do lixão, não é? E nesse ambiente sujo, poluído, infectado, podem adquirir doenças e levar doenças também para outras pessoas, mas o impacto ambiental vai além disso, não é? Essa poluição ela atinge os mares e olha o que acontece muitas vezes. É comum hoje nós vermos em vídeos, em documentários, problemas de animais que se ingerem lixo e morrem. Ou como é o caso dessa imagem aqui, da foquinha que se embaraçou aí com uma rede e provavelmente tinha se embaraçado quando ela era menorzinha e aí aos poucos ela vai se enforcando, vai sendo enforcada, asfixiada e morre. Então, se você procurar documentários no YouTube a respeito disso, você vai encontrar inúmeros documentários, vídeos mostrando o impacto da poluição no meio ambiente de uma forma geral. Então, hoje eu quero dar uma introduzida nesse assunto porque em outras aulas nós vamos tratar do mesmo assunto, mas em aspectos diferentes. Então, eu vou deixar esse videozinho aqui para vocês para a gente dar uma pensada sobre, uma refletida sobre essa questão do consumo e do consumismo e do impacto no ambiente devido ao consumo e consumismo. Ou melhor, devido ao consumismo. Vamos falar sobre consumismo? A prática do consumismo teve seu início a partir da Revolução Industrial, no século XVIII, o que possibilitou o aumento da escala de produção e incrementou o volume de mercadorias em circulação, aumentando assim o consumo de produtos. O consumismo é uma compulsão que leva o indivíduo a comprar de forma ilimitada, sem ter necessidade de bens, mercadorias ou serviços. O consumo excessivo não é prejudicial somente para o consumista, mas também ao meio ambiente, pois leva ao acúmulo de objetos e ao excesso de lixo. O Instituto ACATU indica alguns princípios para o consumo consciente. São eles. 1. Planeje suas compras. Não seja impulsivo. A impulsividade é inimiga do consumo consciente. Planeje antecipadamente e com isso cumpre menos e melhor. 2. Avalie os impactos de seu consumo. Leve em consideração o meio ambiente e a sociedade em suas escolhas de consumo. 3. Reutilize produtos e embalagens. Não compre outra vez o que você pode consertar, transformar e reutilizar. E por último, reflita sobre seus valores. avalie constantemente os princípios que guiam suas escolhas e seus hábitos de consumo. Então, pessoal, consumismo e consumo são coisas diferentes. O consumo ele é algo natural, algo necessário. Todos nós consumimos. Não é? O consumo, quando nós consumimos, nós consumimos algo que é necessário à nossa sobrevivência. quando nós somos consumistas, nós estamos indo além disso. Estamos gastando sem necessidade. Não é? Estamos comprando sem necessidade e, consequentemente, o impacto na natureza, não só na nossa vida nas cidades, com relação ao lixo, com relação à poluição, mas também o meio ambiente de uma forma geral. Eu quero deixar essa mensagenzinha, olha aí do Chico Bento, oba, oba, plantando uma árvore nova, Chico. Essa aí é de que? De goiaba, de jaca, de manga? Não. De esperança. Então, olha aí a mensagem de Chico. Vamos ter esse mesmo pensamento. Antes de ver as coisas acabarem, nós vamos prevenir, não é? Vamos fazer consumo consciente, nós vamos tentar de alguma forma criar ações que não impactem no meio ambiente, não destruam a natureza. E olha a frase aí, para um planeta sustentável, basta você não sustentar o seu consumismo. Comprar, consumir de forma consciente. Então, agora vamos entrar no assunto que é o assunto principal da nossa aula, conjunções. Eu coloquei esse elo aí de propósito para vocês verem. Essa interrogaçãozinha verde, ela é um elo que está unindo duas partes da corrente aí, não é? Então, as conjunções, de certa forma, elas são um elo. Afinal, o que são conjunções? Conjunção é a palavra invariável que liga orações ou palavras da mesma oração, estabelecendo relações entre elas. As conjunções contribuem para que o texto seja coerente e coeso, e não uma sequência de palavras ou frases soltas, sem conexão. Então, as conjunções, elas servem para unir palavras de uma mesma frase e unir também frases entre si, causando entre essas frases uma coesão, uma junção para que o seu sentido seja mais claro. Ok? Olha aí, voltando lá a nossa personagem. Nós precisamos de uma geladeira dessa. A nossa está velha e ultrapassada e aposto que gasta muita energia. Por que não? É só dividir em 12 vezes? Não, a nossa geladeira não é tão velha e ainda funciona muito bem. Não precisamos de uma nova. Então, quais são os conectivos da oração? Vejamos aqui. Eu tirei os conectivos que estão no texto aqui em branco. Não precisamos de uma geladeira dessas. A nossa está velha, ultrapassada, aposto que gasta muita energia. Por que não? é só dividir em 12 vezes. Nesse caso, nessa primeira frase em branco, nesse primeiro texto em branco aí, o que acontece? Eu tirei os conectivos, não é? Dá para a gente compreender, mas se nós colocarmos os conectivos, as conjunções, a frase fica com mais clareza. Nós precisamos de uma geladeira dessas. a nossa está velha e ultrapassada e aposto que gasta muita energia. Na seguinte, eu fiz a mesma coisa. Na frase seguinte, não, a nossa geladeira não é tão velha, funciona bem, não precisamos de uma nova. Aí, colocando o conectivo, não, a nossa geladeira não é tão velha e ainda funciona bem, não precisamos de uma nova. Veja que a conjunção, no caso aqui, uma locução conjuntiva, dá mais clareza ao sentido da comunicação que está sendo feita, da frase, da oração, não é? Então, as conjunções, elas têm essa fusão, elas unem as frases, unem palavras da mesma frase para lhe dar, lhe fortalecer, vamos dizer assim, lhe fortalecer o sentido, dá mais clareza. Então, em termos de conjunções, existem dois tipos de conjunções, as conjunções coordenativas e as conjunções subordinativas. Hoje, nessa aula, nós vamos falar sobre as conjunções coordenativas, as subordinativas vão ficar para um outro momento, ok? Então, as orações coordenadas ou coordenativas podem ser de dois tipos, assindéticas, quando elas não têm conjunção e assindéticas, quando elas apresentam conjunções. Olha a frase que eu coloquei, fui à praia, não entrei no mar. Então, é assindética, fui à praia, mas não entrei no mar. A frase tem o mesmo sentido, é a mesma, não é? Só acrescentei a conjunção, mas, que vai dar uma ideia de adversidade, de coisa adversa, mas, na frente, nós vamos ver o que é que isso significa. Então, a conjunção está aqui para juntar as frases de duas orações, não é? Que formam um período com pensamento completo, dando-lhe um certo significado, ok? Ela não está aí à toa, só para enfeitar o texto. Então, as orações coordenadas, elas estabelecem uma relação de independência entre suas orações, ok? Como relação de independência, eu posso, vamos dizer assim, falar ou escrever as frases e elas sozinhas, separadas, não é? Elas podem, elas fazem, tem um sentido completo, elas fazem sentido, eu tenho um sentido completo. Olha aí, fui à praia, mas não entrei no mar. Se eu separar as frases, fui à praia, tem um sentido completo, você entende claramente o que é que a frase está dizendo, o que é que ela quer expressar. Não entrei no mar, também, não é? Pode até ficar um pouquinho, você achar que falta algo na frase, mas quando eu digo não entrei no mar, você já deduz exatamente o que é que eu estou pensando, o que é que eu estou falando, já encerra um pensamento completo. você entende exatamente o que é não entrar no mar. Ok? Então, essas duas frases, elas funcionam independentemente, por isso, nas coordenadas, se diz que há uma relação de independência. Então, como eu já disse, existem as conjunções, coordenadas e as subordinadas, nós vamos ver aqui as conjunções coordenadas, ok? ou seja, as coordenadas, as conjunções das orações coordenadas sindéticas. Então, as orações coordenadas podem ser conectadas por vírgulas ou conjunções, locuções conjuntivas, as quais demos o nome de conjunções coordenativas. Essas conjunções, locuções conjuntivas, podem expressar na relação entre as orações coordenadas o sentido de soma ou adição as conjunções aditivas. O que é soma ou adição? É algo que você está acrescentando, uma informação a mais. Quais são as conjunções que eu posso utilizar entre as orações para dar o sentido de soma, de adição, de acréscimo? Elas estão aí. E, também, não somente, além disso, ainda nem. Então, estou utilizando a ideia de acréscimo, soma. Oposição, adversidade. Oposição, quando eu digo oposição, que é adversa, adversativa, adversidade, é uma coisa contraditória, contrária, que nós vamos ver no exemplo mais na frente. Contudo, quais são as conjunções? Contudo, mas, porém, todavia, entretanto, no entanto. alternativas, não é? Da ideia de alternância, um momento, uma coisa, outro momento, outra coisa, ou da ideia de opção, você fazer opção por uma, por algo, ou uma coisa, ou outra. Quais são essas conjunções? Ou, 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 pode ser o ou separado, pode ser o ou repetido, não é? Ora, ora, quer, quer, seja, 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 ou, e assim sucessivamente. Explicação, não é? São as explicativas. Quais são as conjunções? Por quê? Visto que? Já que? Pois? Por isso? E temos também as conclusivas, que dão ideia de conclusão. Portanto, por isso, então, por conseguinte, por fim, assim, logo, pois, depois do verbo. Ok? Então, essas são as conjunções que nós vamos utilizar quando formos produzir ou estudar as orações coordenadas. Nas frases, essas conjunções, nas orações coordenadas, é quem fazem, é que fazem o elo de ligação entre as orações. Vejamos os exemplos. Por exemplo, aditiva. Eu falei que a conjunção E aqui, é uma aditiva, porque ela está acrescentando informação. Adição, soma, acréscimo, use, compre, beba, coma, prove, ei, o que eles pensam que nós somos. E o que nós somos? Então, esse E dá a ideia de que você está juntando as duas orações para fazer, para ter um sentido, uma conexão, uma conexão de sentido. E o que nós somos? Aí vem as adversativas que dão ideia de contrariedade, de coisa oposta, de contrário. É que mandaram usar álcool com frequência, mas era álcool gel. Veja que o rapaz bebeu até umas horas, como se costuma dizer. Só que a orientação para a prevenção contra a Covid era utilizar álcool gel e não beber álcool. Por isso, essa contradição aqui, mas era álcool gel. Então, é algo que contrasta. Não era o que deveria ser o álcool gel, mas ele tomou o álcool de bebida, se encheu de vinho. Então, o que acontece? Há uma contradição no pensamento. Ele pensou uma coisa, mas era outra. No caso, dessa frase aqui. Então, há uma adversidade de pensamento, uma coisa contrária, contraditória. Qual é a contradição? Não era para se beber álcool, álcool, cachaça, vinho, mas era para se utilizar o álcool gel para se prevenir contra o problema da Covid, não é? Questão de higiene. Espero que todos estejam fazendo o mesmo. Alternativas. Como eu falei, alternativas dão ideia de opção ou alternância. Chachado, eu nunca jogo o papel no chão. Quando não encontro o lixo, coloco o papel no bolso ou seguro até aparecer uma lixeira. Esse ou aqui é uma conjunção alternativa, porque ela está dando uma opção, duas opções. Ou ela joga, coloca no bolso, ou ela coloca o papel no bolso ou segura até chegar em casa, até achar uma lixeira. Ou faz uma coisa ou outra. Coloca no bolso até chegar em casa ou segura até encontrar uma lixeira. Tem essas duas alternativas, essas duas opções. Então, esse ou é uma conjunção alternativa. E se não aparecer nenhuma, guardo comigo, levo para casa, na rua, eu não jogo. Legal, mas pena que as outras pessoas sejam tão porcas, burras, achado. Essas pessoas são burras, muito burras. Então, olha aí, não é? A questão do impacto ambiental que nós vimos lá quando falamos de consumo e consumismo. Explicativas. O nome já diz tudo. Dá uma explicação. Já falei lá quais são as conjunções. Depois você volta ao vídeo e dá uma olhada para rever. E você escreveu paroxítona? Lógico. Filho, a palavra café é oxítona. E se fosse pegadinha? Porque oxítona é uma palavra pró-paroxítona. Então, observe que o porquê está dando a ideia de explicação. Ele está dando a explicação do porquê ele disse que era pró-paroxítona. A resposta que ele deu lá na prova que ele deve ter feito na atividade. Então, esse porquê dá uma ideia de explicação. não fui à festa porque estava gripado. Então, eu estou explicando o porquê. É o que aparece aqui no caso do nosso exemplo. E a conclusiva. Também já falei quais são as conjunções. Já mostrei lá. Você retorna ao vídeo quando estiver assistindo e revê. Não deviam tombar um prédio antigo tão bonito. ele faz parte da história da cidade. Mas é por isso, olha, por isso que ele será tombado, filho. Então, olha, esse por isso aqui ele dá uma ideia de conclusão. Qual é a conclusão? A conclusão do motivo pelo qual o prédio vai ser tombado. Então, essas são as orações coordenadas, não é? Com suas conjunções. conjunções. Suas devidas conjunções, que como eu já disse, as conjunções não estão colocadas ali à toa, na frase. Elas unem as frases, as palavras, unem as frases, mas contribuem com o sentido dessas frases, dessas orações, desses discursos. Ok? Então, eu quero agradecer a todos pela paciência, pela atenção, pela presença. Até a próxima aula. Abraço. E aí,